Agora vamos começar o programa de hoje dando aquela dica para quem está se preparando para a prova do Enem e ainda está com dúvidas sobre a disciplina de Física. O repórter Vitor Oliveira traz detalhes sobre os temas que já caíram várias vezes na prova de Física e a expectativa é que caia novamente. Fala aí, Vitor. Quando um carro acelera ou freia, ele está sujeito às leis da Física. A força do motor, o atrito dos pneus com a estrada e a resistência do ar são todos fatores que afetam o movimento do carro. Já esta transmissão de TV utiliza ondas, que são transportadas através do ar até as antenas, quando são transformadas em som e imagem. A mecânica, por exemplo, é mais complexa. Ela aborda o movimento e o equilíbrio dos corpos e explica uma grande parte dos fenômenos que ocorrem no cotidiano. A velocidade é a grandeza que expressa como a distância é percorrida, certo? Então, se você tem a velocidade de um objeto de, por exemplo, 20 metros por segundo, se essa velocidade for constante, você sempre vai percorrer 20 metros a cada um segundo. Isso para uma velocidade de quilômetros por hora ou qualquer unidade medida de distância por tempo. velocidade, ela expressa como a distância é percorrida, certo? Agora, a aceleração representa uma variação na velocidade. Como eu disse, a velocidade pode ser constante. Se for, você sempre vai percorrer a mesma distância para o mesmo tempo. Porém, se a velocidade muda, aí você não vai percorrer mais a mesma distância e o mesmo tempo. E o responsável pela mudança da velocidade é justamente a aceleração. A mais famosa de todas é a aceleração gravitacional, né? Que a gente aproxima aí para ser 10 metros por segundo ao quadrado, a nível do ensino médio e a nível do Enem. Isso quer dizer que você vai ter uma mudança de 10 metros por segundo na velocidade a cada um segundo. Então, basicamente, é para botar na mente a seguinte coisa. Velocidade expressa como a distância é percorrida e a aceleração expressa uma mudança na velocidade. Já a ondulatória é um ramo da física que tem como objeto de estudo as ondas e as oscilações. O professor, inclusive, deixou uma explicação para lá de preciosa sobre esse assunto, que certamente deve ser aplicada na prova do Enem. Normalmente, o Enem dá uma situação problema, pergunta alguma aplicação, alguma situação que você vive no dia a dia e pergunta qual o fenômeno ondulatório que está associado a isso. São seis que você precisa levar para a prova. Reflexão, refração, difração, interferência, ressonância e polarização. É sempre uma questão tradicional, né? É uma situação problema e pergunta qual fenômeno ondulatório tem que ser visto. É um assunto que você precisa revisar aí antes da prova, com certeza, porque a gente sempre espera pelo menos uma questão falando sobre esse assunto. Esses dois temas, inclusive, têm sido bastante recorrentes nas últimas provas de Enem. E foi por conta deles que a gente veio até aqui, na escola New Way, para poder papear um pouco mais sobre esse assunto. Se torna mais simples e mais tranquilo de estudar, né? Quando é algo que a gente consegue visualizar no nosso dia a dia, se torna muito mais prático. Quando é algo que a gente não consegue visualizar, se torna mais difícil e tem que estudar mais teoria. Na mecânica a gente consegue ver exemplos como no elevador, né? E a parte ondulatória a gente consegue ver muito claramente no uso de fones de ouvido, escutando música. Eu gosto muito de aplicar esses exemplos, de ver esses exemplos, porque eu consigo relacionar muito com o assunto que eu estou estudando para não ficar algo monótono de decorar forma. O efeito Doppler pode ser percebido muito das vezes na ambulância, quando ela passa, que aparentemente é um encurtamento no comprimento de onda, que vai acabar resultando num som mais agudo. Por exemplo, quando a ambulância passa, a pessoa escuta um som mais agudo e mais rápido, mas quando ela acaba por distanciar da gente, é um som mais grave e intenso. É tentar fazer de uma maneira leve, aprendendo de fato todas as habilidades e competências que a prova do Enem exige para que você saiba as aplicações certas, como a questão costuma com relacionamento com determinado assunto, melhor dizendo, como isso normalmente costuma cobrar. Então é tentar fazer de uma maneira tranquila, né? A gente já tem tanto peso na vida, né? É uma responsabilidade muito grande que a gente leva aí com relação à prova, a nossa aprovação em jogo, mas tentar manter a saúde mental. É isso aí que o professor falou, é muito importante se preparar para a prova, conhecer muito bem os conteúdos, mas também é muito importante cuidar da saúde mental para você estar bem fisicamente, emocionalmente e psicologicamente na hora da prova, né?